Quelo! Um, dois, vai! Nossa, que tapa! Um, dois, vai! Nossa, que tapa! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Ei, tá chocado! Seria, Maria! Eita! Eita! Se entrar na mão, a porrada vai cantar! Vai pegar esse atalho aí! Na mão vai tomar sacode! Só bateu, Maria! Vou dar busca! Certo! Fora, Maria! Eita! Eita! Ei, boi! Um, dois, vai! Eita! Aeeeeeeeeee! Apariça! Êêêê! Tá chocando! Manda a busca! Uoooooooooo! Vou cortar esse menu agora, rapá! Grado... Aaaaaaaaaaaaaaaa! Olha essa pedra! Bota outro! Não! Vááá lá, irmã! Tô tendo um dedo cheio de linha, véi! Perdeu, mano? Vou devolver não, hein? A mão vai tomar sacode! Ih, me cortei pro chão! Mão vacio! Tô tendo um dedo cheio de linha, véi!